Respiração circular no saxofone O que nós poderíamos conversar sobre esse assunto? Primeiro, não foram os saxofonistas que inventaram a respiração circular. Ela surgiu há muito tempo, antes de Cristo, pelos egípcios, quando eles fabricavam potes de vidro e eles não podiam interromper o sopro deles. Então, usavam a respiração circular para isso. Essa é uma das coisas curiosas no saxofone. O que se diz por aí? É uma maneira de expirar e inspirar ao mesmo tempo. O que é impossível. Ninguém faz isso. Isso é um mito. O que acontece é que as pessoas reservam o ar dentro da boca e com a bochecha jogam esse ar para fora e, de uma maneira muito rápida, inspira. Então, eu estou aqui apenas com o tudel do saxofone e eu queria dizer o seguinte, que para aprender a fazer a respiração circular, primeiro, nós precisamos fazer sem isso daqui. Apenas o movimento de bochecha e só. Então, nós vamos tentar mostrar de uma maneira simples, porque é simples mesmo. Eu lembro, talvez, quando você era criança, você deve ter feito isso. Enchia a boca de água e daí apertava aqui a bochecha e a água saía. Se você conseguir fazer isso com o ar, só a bochecha está jogando o ar para fora. Isso é o primeiro passo. Você conseguindo fazer isso e aí, de uma maneira muito rápida, puxar o ar, sorver o ar. Agora, um segundo passo. Você precisa estar com palheta e boquilha de uma maneira leve para soprar. Por isso que você vê muitas pessoas fazendo respiração circular usando o saxofone. Por quê? Porque a boquilha é pequena e, geralmente, é mais leve para soprar. Porque palheta pesada é mais difícil de fazer. Quando você conseguir fazer o movimento só com bochecha e tal, é a hora de começar a querer fazer com isso daqui. Com boquilha, com tudel. Veja que não estou com saxofone ainda. Eu estou aqui com uma boquilha. Essa boquilha é a boquilha Berler. E de massa. A gente chama de massa. É plástico, mas no meio saxofonístico, a gente chama isso aqui de massa. Veja, repare a largura que é essa boquilha em relação a essa. Se nós fizermos assim, dá uma olhada nisso. Então, a boquilha de metal, geralmente, é muito mais fina. E isso facilita, porque ocupa menos lugar aqui nos lábios na hora de fazer essa troca, essa mudança. E eu aconselho você a treinar justamente dessa maneira. Com uma boquilha que não seja tão larga. Palheta leve. Palheta leve. Ou você compra uma grossa e lixa ela. Isso aí você pode aprender muito bem com o professor Ivan Meyer. Mestre no saxofone. E no site dele, que é o ExplicaSax, você pode aprender a respeito disso. A respeito de como lixar a palheta. Para quê? Para que ela fique mais leve para soprar. Cuidado para não deixar ela tão mole. Senão você perde a palheta. Então, feito isso, é hora de começar a tentar fazer isso com o Tudel. Quando a gente faz a troca de ar, você pode perceber que há uma alteração no som. O som está fazendo assim. Isso não pode acontecer. Então, primeiro, conseguiu fazer, comemora. Mesmo dessa maneira que eu fiz aqui. Comemora porque isso é difícil de fazer. Conseguiu fazer, aí o seu trabalho é o seguinte. Conseguir fazer essa mudança, essa troca, sem esse som. Sem essa... Esse... Isso não é bonito. Isso é feio. Então, nós temos que praticar sem isso. Ok? Vamos para o saxofone agora. Pronto. Agora, estou aqui com o saxofone na mão. Montadinho, tudo certinho. E leve para soprar. Esse é um detalhe. Saxofone pesado. Para fazer respiração circular, não vou dizer que é impossível. Claro que não é impossível. Mas, para quem está aprendendo, vai ser muito difícil. Então, aqui, ó. Eu aconselho começar, por exemplo... Vamos tentar um si. Estou fazendo um si grave aqui. Que as pessoas... Estou fazendo um si grave aqui. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. Repare só, eu estou fazendo a respiração circular, mas não só sorvendo o ar, mas também expelindo esse ar. Ela precisa ser feita das duas maneiras, muitas pessoas pensam, vou fazer a respiração circular só inspirando. Não, isso não é correto, a gente precisa treinar as duas coisas, justamente para que? Não adianta só eu estar sorvendo o ar, ele precisa ser expelido, e não é o suficiente, só soprando aqui pela boquilha. Então, os dois movimentos precisam ser treinados, ok? Vou tentar fazer mais uma vez, vamos lá. Espero que foi didático, de uma maneira rápida, simples, sucinta, mas eu creio que o que você precisa saber de respiração circular é isso. Primeiro, treinar sem tudel, sem saxofone, sem nada disso. Muitas pessoas falam que pega um canudo com água, se quiser fazer, tudo bem, mas eu acredito desnecessário. Treine primeiro, tentar expulsar o ar da boca, conseguiu fazer, aí vai para o saxofone. Sem o sax, só essa parte aqui, ó, que é o tudel. Fez isso? Monta o saxofone. Palheta leve, lixadinha. E é isso. Tudo preparado? Palheta, lixada, saxofone em ordem. Então, é a hora de começar. Eu sugiro que você faça aqui com si, com lá, grave, porque eles demandam menos ar para você poder tirar. E depois você pode florear e fazer as notas e tudo mais, mas para iniciar, assim, uma nota só, si ou lá e soprano. Bom, bom som para vocês. Foi um prazer poder conversar um pouco. Um abraço a todos os saxofonistas e muito som para vocês. Até mais.